Ah, você vai conhecer a galera morrer de prazer Vivendo a mais de mil, vai conhecer o que, o que, o que? Vai conhecer que a Duf é o povo a mais de mil E os urubus e a torcida da Seara gay Toma puta que faria Toma puta que faria Toma puta que faria Não vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca azul vermelha A minha vida te pertence em Fortaleza Não vou parar de te apoiar, até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca, azul vermelha, a minha vida te pertence em Fortaleza Solta o leão, solta o leão, solta o leão Lança com dizem por aí, dizem por aí que a Tufi é o galerão Quando ela entra no baile, fecha os pilatras no chão Vermelho, azul e branco, as cores do terror Ela chega arregaçando, quando vem a Ceará gay Arerê, eu sou leão da Tufi até morrer Arerê, eu sou leão da Tufi até morrer Ceará gay, isso aqui te dói O castelo balança com o Tricolô é nóis Tricolô é nóis, 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 é nóis Vou levar foguê de rojão No meu bandeiro, só pra fortalecer Tô mandando um forte abraço Pra toda galera, eu sou Tricolô de aço O urubu já era Vem formar com a gente Tome o atitude, quem comanda é o leão Fortaleza Sport Club Tricolô é nóis, é nóis Tricolô é nóis, é nóis A gente não... Não... Não sabe o que... Não pode levar para dois pessoas... Não vai dar vida depois... A gente vai direita, pai, tu! 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 Li feio, tchim, li feio, tchim! Tchim, li feio, tchim! Le al! Le al! Le al! Le al! Le al! MIGUEL! MIGUEL! É nova, né? MIGUEL! MIGUEL! Ei! Passou a direita! Passou a direita! Passou a direita! É que vem! Vem andando! Vem andando! Oh! 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 O chapéu do Sobralense Até o João Marcos levou Mas foi com o Cassiano Que o teu sonho acabou Oh! 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 Oh E o tesouro acabou E o tesouro acabou E o tesouro acabou Dale, dale tricolor 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 Dale, dale tricolor 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 Viemos pra te apoiar Fortaleza Deu amor Eu respiro suas cores Vermelho Azul-brancor Duas glórias do passado Pra sempre Vou carregar Duas lutas Do presente Ao seu lado Eu quero estar Me arrepio ao lembrar Aquele gol De Cassiano Den Barca Barca É o melhor presidente do Brasil, Marcelo, faz! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. 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 O Brasil.